Oi, com licença, a Ana? Oi, Ana! Oi! Conta pra gente, por que você abriu esse restaurante de comida natural? Bom, tudo começou quando eu mudei a minha alimentação. Eu queria evitar gorduras, industrializados, só que eu tive dificuldade de encontrar essas opções saudáveis. Então, eu vi uma oportunidade, e foi cuidando de mim que a minha vida mudou. Então, ó, se cuida, hein? Unimed Blumenau. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, ó, vamos lá.